Salve, salve, camada de otaku fedido! Como você já deve ter visto no título, hoje eu vou trazer 5 animes de romance de vídeo escolar com comédia. Se tu tá procurando usar anime pra te deixar felizão, então você veio pro vídeo certo, meu parceiro. A meta de likes desse vídeo, cara, é um like por cada anime de romance que não teve beijo ou final fechado. E, mano, se inscreve aí pra me motivar a trazer mais vídeos como esse, beleza? O anime da Thumbnail, caso você esteja curioso, eu vou colocar em alguma parte aleatória do vídeo, então assiste com atenção aí pra não perder, mano. Agora, sem mais enrolação, mano, fica aí com o vídeo. Karakai Jozu no Takagi-san Basicamente, esse anime segue a vida do Nishikata, um estudante que fica sendo trollado o tempo todo pela Takagi, que é a amiga dele e a outra protagonista. Ele até tenta revidar e zoar ela de volta, mas ele nunca consegue. Esse anime é tipo meio parecido com o Nagatoro-san, só que em vez da menina ficar fazendo bullying com ele, ela fica zoando ele, tá ligado? Pra você entender melhor do que eu tô falando, o episódio começa com o Nishikata preparando uma armadilha pra Takagi. É uma daquelas molas que tu coloca numa caixa e quando a tua vítima abre, ela pula na tua cara, tá ligado? Mas como o Nishikata só toma naquele lugar, o feitiço se virou contra o feiticeiro, cara. Basicamente, enquanto ele tava fazendo a armadilha dele, a Takagi pede pra ele abrir o estúdio dela, que ela não tava conseguindo. E o nosso protagonista, né, todo inocente, vai lá ajudar ela. Só que quando ele abre o estúdio dela, mano, ele cai na mesma armadilha que ele tava fazendo pra ela. O cara é muito burro, mano. E depois de dar uma leve borrada na cueca, né, padrão, a Takagi começa a atirar uma com a cara dele. Esse anime é tipo uma guerra de armadilha entre os dois, tá ligado? Só que o Nishikata sempre acaba perdendo, mano. Parece até eu jogando LOL, velho. E ao longo do episódio, mais coisas assim vão acontecendo, tá ligado? E, mano, na boa, velho, eu recomendo muito você assistir esse vídeo. Esse vídeo? Nossa. Esse anime, mano. Principalmente se tu tivesse se sentindo meio pra baixo, tá ligado? Porque, velho, a Takagi é muito fofa, mano. Na moral, dá uma olhada nesse sorriso. Muito kawaii, mano. E ver o Nishikata sendo trollado também é muito engraçado, velho. Então, tipo, eu com certeza recomendo você assistir esse anime, beleza? Vai lá, mano. Pode confiar que o bagulho é bom. Um dia, o protagonista se viu diante a um grande problema. E, em um momento de reflexão, ele disse a si mesmo. Por que eu ainda sou virgem, mano? Basicamente, esse anime segue a vida do Junichi Hashiba. Um estudante que não aguenta mais ficar atolado sem namorada, tá ligado? E o anime já começa com ele e os amigos dele na escola, reclamando que eles não dão uma dentro. Aí, então, aparece a amiga de infância dele, a Nene, que veio dar pra ele. Quer dizer, veio dar pra ele o almoço dele que ele esqueceu. E, claramente, essa mina é a irmã perdida da Ozaki-chan, mano. Olha isso, velho. Sugou e decai tunado no nitro. E fica meio óbvio que ela mide um tang por ele, mas ele não quer nada com ela porque, pra ele, ela é como se fosse uma irmã, tá ligado? Ou seja, o Proto só é virgem porque ele mesmo quer, tá ligado? Aí, ele e os amigos dele começam a ler uma revista no meio da aula. Uma revistinha um pouco errada, tá ligado? E quando alguém chama a atenção dele, ele joga a revista pra longe no susto. E ela cai na frente da belíssima Yukane-yame. Ela é uma gal, que é tipo uma mina que se veste com saia curta e usa decote, tá ligado? E os amigos dele falam pra ele que esse tipo de mulher é fácil, mesmo que eles não tenham nenhuma certeza disso e tenham absolutamente zero informação sobre o assunto. E o Proto, né, seguindo a dica dos amigos virjão, decide ir lá pra pedir pra ficar com ela, mano. E a mina ainda acaba aceitando, velho. Como assim, velho? E, mano, basicamente, cara, a história começa a partir desse ponto. Basicamente, cara, quando eu fui assistir esse anime pra poder fazer esse vídeo, tá ligado? Eu fiquei me perguntando, velho. Mano, por que que os japoneses tentaram, ó, velho, por ficar passando vergonha na frente de mulher, mano? Porque, velho, eu me pergunto de verdade isso, velho. Se tu for assistir esse episódio, mano, tu vai ver que essa provavelmente é a confissão mais vergonha alheia de todos os animes, me engano. Tipo, o cara não só pede, ele embora, mano. O cara coloca a cabeça no chão e quase lambe o chão, tá ligado, velho? E a mina ainda gosta disso, tá ligado? Ela fica tipo assim, nossa, você é engraçadão, moleque. Você é engraçadão, você é muito gado. Agora eu quero namorar com você só porque você é gado. É nóis, tamo junto. Tipo, mano, isso não faz muito sentido, velho. Mas beleza, né? Aparentemente, japa, tentaram com essas coisas, velho. Vai entender esses malucos aí, né? Beleza. E, mano, apesar do que eu falei aqui, velho, apesar desse anime ser bem estranho, cara, ele até que consegue ser bem engraçado. Porque o Proto é um virjão e ela já é muito mais experiente e popular, tá ligado? E isso gera vários momentos interessantes entre eles. Então, é isso, cara. Eu não tenho nada de mais nesse anime, na verdade, mas eu recomendo você dar uma chance pra ele pra ver como é que é, cara. É aquela típica comédia romântica de adolescente na escola. Mas é até que daorinha. Especial A. Eu nunca tinha ouvido falar desse anime, até eu procurar alguns animes pra poder fazer esse vídeo. Mas, cara, eu gostei pra caramba desse anime, velho. Tipo, realmente é muito bom, mano. A protagonista, Hikari Hanazono, sempre foi a melhor em tudo que ela fez. Só que isso mudou quando ela conheceu o Kei Takishima, quando eles eram crianças. E, basicamente, mano, desse momento em diante, ela sempre competiu com o Kei pra ver quem era melhor. Só que ela sempre acabou perdendo pra ele. Aí, quando os dois cresceram, ela foi pra mesma escola que o Kei, só pra continuar tentando superar ele. A Academia Haku Senkan, que é tipo uma escola pra rico, tá ligado? Como ela tem dinheiro pra pagar essa escola, aí eu já não sei. O que eu sei é que nessa escola aí, tem uma classe chamada Especial A, onde só os alunos mais pica da escola podem entrar, tá ligado? E tanto o Kei quanto a Hikari estão nessa turma aí. E, basicamente, o anime foca na rivalidade dos dois. Com ela sempre tentando, tipo, superar ele, tá ligado? Por exemplo, no primeiro episódio, ela desafia ele pra ver quem salta mais alto sobre uma barreira lá na educação física, mano. E eles ficam ali se desafiando a pular cada vez mais alto e tal, até que quando tu vai ver, a barreira já tá nessa altura, véi. E sim, eles conseguem pular por cima disso. Isso faz sentido? Não, mas é só um anime, né? Então, né, dá pra entender, dá pra entender. Ó a passada de pano. Mas é, mano, não tem muito mais o que eu falar sobre esse anime, porque se eu falar mais alguma coisa aqui, pode ser que eu dei spoiler. Porque a história é bem simples, tá ligado? Mas só porque a história é simples, tipo, não quer dizer que ela seja ruim, véi. Na verdade, o Kei, mano, ele parece ser um cara cuzão e tal, mas conforme tu vai assistindo, tu percebe que não é bem assim. E é bem da hora acompanhar a rivalidade deles e o romance, mano. E a história te prende a assistir, tá ligado? Dá pra maratonar facilmente esse anime aqui, véi. O bagulho é bom demais, mano. Então, se tu não conhece esse anime, cara, ou nunca assistiu, eu recomendo pelo menos dar uma chance pra ele, velho. Anota aí na sua lista, no seu bloco de notas, tanto faz, mano. Deixa o nome dele ali separado, cara, porque esse anime vale a pena, beleza? Gekan Shoujo Nozaki Kun. Imagina você juntar toda a coragem possível pra isso confessar pra 10 barra 10, mas quando finalmente chega a hora, mano, tu dá aquela broxada e diz que é fã dela, tá ligado? Como isso é possível? Não sei, mas é o que acontece com a protagonista, a Sakura Chiyo. Basicamente, o anime começa com ela indo se confessar pro Nozaki Kun, que é o cara que ela gosta. Porém, acontece o que eu acabei de falar, tá ligado? Ela diz que é fã dele em vez disso. E o cara pega e dá um autógrafo pra ela do nada, tá ligado, mano? É que esse cara aí, na verdade, o Nozaki Kun, ele é um mangaka, tá ligado? E ele pensou que ela tava lá porque ela era fã do mangá dele, só que não, ela nem sabia que ele tinha um mangá, tá ligado? Então, ela diz pra ele que quer ficar com ele pra sempre. Eu acho que é meio auto-explicativo o que ela quis dizer com isso, né? E adivinha só o que o Nozaki faz. Ah, entendi. Vamos pra minha casa depois da aula, então? Ah, e ir pra casa depois da aula? O que será que ele quis dizer com isso? Será que ele quer fazer aquilo? E quando eles chegam lá, mano, a Nozaki fica um pouco animada e já chega dizendo. Então, Nozaki Kun, eu sou toda sua. Pode fazer o que quiser comigo essa noite, beleza? Ah, tá bom então. Começa a colorir o mangá aí pra mim. E esse foi um resumo sincero de como a Sakura se tornou a assistente do Nozaki no mangá dele. E como já diria Thanos, a realidade tende a ser decepcionante. E realmente foi, né? Pelo menos no começo. O cara é full burro, mano, mas ela também não ajuda, né, velho? Em vez de ela só dizer que gosta dele, não. Ela fica enrolando, tá ligado? E após esses acontecimentos aí, eles começam a ficar mais próximos um do outro e alguns personagens novos vão aparecendo. E a história meio que começa a partir daí, tá ligado? Basicamente, cara, esse anime meio que faz paródia com comédia romântica, tá ligado? Dividiu um guarda-chuva com a protagonista? Pra quê, né? O cara deixa ela tomando chuva e tá suave. Nada demais. Mas enfim, mano, se tu tá procurando uma comédia romântica um pouco diferente do normal que tenta zoar com clichê, tá ligado? Ficar fazendo piada com clichê, essas paradas. Então, mano, você pode assistir esse anime, velho. Ele não é uma comédia romântica normal. Pô, ele tenta ser diferente. Então, eu acho que é da hora, mano. Pelo menos você dá uma chance pra ver como é que é esse anime, tá ligado? A comédia é massa, o romance é da hora e os personagens são bem top, tá ligado? Então é isso, mano. Pode assistir Nozaki Kun, que é da hora, beleza? É, mano, eu sei. Antes que você fale qualquer coisa, eu sei que você já assistiu esse anime, provavelmente, cara. É que eu preciso que esse vídeo dê oito minutos. Então, nada mais do que um belo anime pra ficar enrolando aqui, não é mesmo? Zueira, zoeira. Não vai rolar não, mano. Eu sei que esse anime é meio famoso, cara, mas é porque esse anime é muito da hora, mano. Se você não assistiu, pode dar uma chance que é top, beleza? Vamos pra história, então. Esse anime se passa na escola Hachimatsu, uma escola de elite só pra garotas. Só que essa escola aí decide começar a aceitar garotos também, sendo eles Kiyoshi, Joe, Andre, Gakuto e Shingo. Basicamente, eles são os cinco primeiros moleques aí pra essa escola. E a história começa com eles indo pra escola normal, tá ligado? Só que esses caras não batem bem na cabeça, não, mano. Basicamente, eles são tudo uns tarada e masoquista ainda por cima. Você já vai entendendo o que eu tô falando já já. O protagonista, que é o Kiyoshi, é o mais normal entre eles. Ou menos estranho, também funciona. As coisas estavam indo até que bem pra ele, e ele conhece uma mina no primeiro episódio, e os dois começam a trocar uma ideia. Mas aí, o que que os quatro decidem fazer, mano? O que que você acha, véi? Sim, mano, os caras decidem ir espiar o banheiro das meninas, mano. Não só o banheiro normal, tá ligado? E sim, elas tomando banho, mano. E o Prota, de começo, não queria isso, tá ligado? Porque ele não queria que eles vissem a mina que ele tava conhecendo pelada. Mas não precisa nem dizer que ele acabou indo de qualquer jeito, né? E eles têm a brilhante ideia, cara, de subir no telhado e descer um celular conectado pelo carregador como corda, mano, pra espiar o banheiro, mano. E eu não preciso nem dizer que dá ruim isso aí, né? Os caras são um gênio, mano. Só que não. O celular cai dentro do banheiro, mano. E aí, o que que acontece a seguir? O que que você acha, mano? Opção 1. Eles deixam essa ideia pra lá e vazam dali como se nada tivesse acontecido. Opção 2. O protagonista desce no banheiro pra pegar o celular dele, mesmo com várias minas ali dentro tomando banho. Obviamente que ele escolhe a opção 2, né? E cara, quando ele desce lá, ele encontra o banheiro vazio. Mas lembra que eu falei que o Prota conhece uma mina e vira amigo dela? Então, meio que digamos que ela aparece ali na hora. Mas ela não percebe que é ele, porque ela tava sem as lentes de contato dela. Tem como ficar mais estranho que isso? Então ela convida o Prota pra entrar no banho com ela e o cara vai, mano. Como assim? Tá, tá. Eu sei, eu sei. Eu tô falando demais já. Deixa eu dar um resumo aqui então do que acontece esse gay. Acontece mais algumas coisas e o Prota é pego junto com os outros quadros. Eles são jogados numa prisão que tinha na escola e quem fica encarregado de punir eles é o conselho estudante, o secreto, cheio de mina gata, só que muito doida. Elas forçam eles a trabalhar e ficam batendo neles, tá ligado? E o pior de tudo é que eles gostam, mano. Então o protagonista percebe que tá no meio de 4 caras que preferem fazer tudo errado e apanhar do que se comportar pra sair dali, mano. E basicamente a história começa daí. Uff, deu pra falar tudo. E mano, só pra você ter uma ideia, cara. Tudo que eu falei aqui não passa do primeiro episódio, mano. Tem muita coisa que eu cortei aqui pra dar uma resumida, tá ligado? E mano, só tem uma coisa a dizer, velho. E muito mais coisa doida acontece nesse anime, tá ligado? Então se tu se interessou pelo que ouviu aqui, velho, dá uma chance pra esse anime assistir depois, sei lá. Então é isso, mano. Esse aqui foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu não sei o que falar no final, como sempre, né? Basicamente, cara, se tu tem mais alguma sugestão de anime aí que eu poderia ter adicionado na lista, eu posso fazer uma parte 2, beleza? Com esses animes aí que você dizer. Então pode comentar aqui embaixo, mano. E também se inscreve no canal e deixa um like aqui pra continuar acompanhando o conteúdo, beleza? Você deixando o like, cara, se inscrevendo, meio que mostra que você tá curtindo o bagulho. E também mostra pro YouTube que meus vídeos são bons, mano. Então, apesar de eles não serem bons, né? Eu acho, sei lá. Deixa um like aí, beleza, mano? E é isso, velho. Valeu por assistir esse vídeo, mano. Tamo junto, falou!